Em continuidade à nossa programação, teremos o painel Visão de Futuro, Inovação e Tecnologia para a Infraestrutura Rodoviária Brasileira. Convido para moderar os trabalhos o diretor-presidente da Melhores Rodovias ABCR, Marco Aurélio Barcelos. Convido o diretor-presidente da Arteris, Sérgio Garcia. O presidente da CCR Rodovias, Eduardo Siqueira Moraes Camargo. O CEO da Eco Rodovias, Marcello Guidotti. E o CTO para Vertical de Transportes na Huawei do Brasil, Flávio Pereira Rotti. Com a condução dos debates, Marco Aurélio Barcelos. Muito bem, então mais uma vez, sejam todos bem-vindos. Boa tarde a todos. Nós acabamos adentrando aqui para um horário que compete com o almoço. É muito difícil competir com o almoço. Mas, aqueles que estão nos ouvindo, quero agradecer a presença mais uma vez. E esse é um painel importante porque é um painel que traz a visão das concessionárias e dos principais grupos que hoje administram rodovias no Brasil e que tem por detrás de si importantes acionistas, importantes investidores com um backlog grande de responsabilidades e de investimentos a serem feitos e com uma visão de futuro a respeito do investimento nas rodovias brasileiras. Então, quero agradecer ao Guidotti, que é o CEO do Grupo Eco Rodovias. Ao Sérgio Garcia, que é o CEO da Arteres. Ao Edu Camargo, que é o CEO do Grupo CCR Rodovias. E o Flávio Rotti, que é o CTO da Huawei, que vai trazer, por outro lado, a percepção de uma grande empresa de tecnologia e a aplicabilidade das soluções para o nosso mercado, para o nosso setor, para o setor rodoviário. A essa altura, a gente já pôde apreender uma série de interfaces e confesso que essa metodologia da divisão dos painéis em quatro, ela é torturante porque nós gostaríamos de estar presente em todos e temos que fazer escolhas de Sofia. Felizmente, esse é um painel único, mas a gente já pôde testemunhar, de um lado, com a fala do ministro, que existem 35 concessões no plano federal para acontecer. Sem falar, os projetos que ainda virão no âmbito subnacional. Sem falar nas remodelações, que também estão sendo orquestradas pelo Ministério, em conjunto com a NTT. Nós temos a possibilidade, e esse é um número da BCR, de dobrar de tamanho o nosso setor. Saímos dos atuais 27 mil quilômetros, o que já faz do Brasil um dos grandes expoentes no mundo das concessões, para 55 a 60 mil quilômetros de rodovias concedidas. E aí, sem dúvida alguma, nós vamos nos tornar o grande líder mundial nesse tipo de mercado, nesse tipo de setor. que puxa consigo, não só as operadoras propriamente, as concessionárias, mas toda essa ambiência que está aqui representada, e sobretudo as empresas de tecnologia. E, para além da fala do ministro, que trouxe esse aspecto qualitativo, nós também vimos, da fala do professor Hari, um mundo quase que distópico. Mas a distopia, ela é cada vez mais enfrentada pela realidade. A realidade vem mostrando que o que se imagina para o futuro vai se convolando em presente num tempo muito rápido, muito dinâmico. Então, eu fiquei imaginando quando teremos as rodovias conectadas com veículos autônomos, com a tecnologia V2V, ou IoT, os veículos todos se conversando entre si, predizendo quais são os trechos críticos das rodovias, e com uma proporção métrica, de 5 em 5 metros, você tem condições de avaliar quais são os pontos de frenagem, os pontos críticos, e o fluxo rodoviário funcionando na sua plenitude, sem acidentes, sem intercorrências, sem surpresas. Nós temos, na realidade, linhas, esteiras de produção, esteiras de transporte de mercadoria de pessoas, num horizonte, num cenário, que é completamente inimaginável hoje, pelas condições que nós temos. Mas isso significa as rodovias do futuro. Essas são as rodovias do futuro, e esse é o objetivo de estarmos aqui. E este painel, como eu dizia, tem por propósito ouvir de quem hoje está à frente das concessões e de quem hoje lidera o mercado de tecnologia, ouvir das pessoas que estão aqui, qual é a visão de cada um para esse futuro. Eu vou me permitir fazer uma pergunta única para os três executivos de concessionárias que aqui estão. Então, vou começar pelo Sérgio, da Arteres, e consultá-lo, Sérgio, se as rodovias do futuro já são presentes e qual é a posição da Arteres em relação a essa perspectiva, a esse horizonte. Seja muito bem-vindo, por favor, Sérgio. Obrigado, Marco. Muito boa tarde a todos. Primeiro, parabenizar, agradecer a oportunidade de a gente estar participando aqui. Um evento realmente espetacular. Uma oportunidade única de a gente compartilhar com tanta gente do setor o que está acontecendo e o que vai acontecer. Bom, a Arteres é um grupo que tem acionistas estrangeiros e que atuam no setor de rodovias. Um aberto, que a Espanhola basicamente só faz isso, e a Brux tem outras atividades, entre elas o setor rodoviário. Então, isso nos ajuda a ter contato com coisas que estão acontecendo em outros lugares. Então, quando você fala de V2V, o pessoal lá na Europa está falando de V2I, que é a conexão do veículo com a infraestrutura. Está falando de V2X, que é a conexão geral de todo mundo. Mas, assim, eu me sinto muito pouco habilitado para falar de tecnologia. Até porque o assunto não é tecnologia. O assunto é futuro da rodovia. A rodovia é uma ferramenta, é um elo da cadeia. Até antes de eu entrar no negócio de rodovia, eu achava que era aquela moleza de só coletar pedágio e descobrir no ambiente rodoviário um lugar onde, sob o ponto de vista de tecnologia e de inovação, eu falo de inovação porque quando a gente está falando de futuro, eu acho que não é só futuro de tecnologia, de IT e sistemas. É o futuro de novos materiais, novas soluções de engenharia. Isso, para mim, também é futuro. E a rodovia permite muito, ela é muito impactada. A gente viu, eu fiquei surpreso, a gente sabe disso, mas eu fiquei surpreso com o gráfico que o professor Rari mostrou de como os acidentes, as fatalidades vinham caindo. E no momento que o celular entrou, a coisa disparou. Quer dizer, a gente é muito impactado por isso. Especialmente no tipo de concessão que a gente tem no Brasil, onde a gente presta esse serviço de atendimento. Então, a gente é muito impactado. Mas também acho que a rodovia tem muita capacidade de impactar, de desenvolver tecnologias, soluções de engenharia novas, até solução de medicina nova, porque a gente atende situações terríveis no dia a dia. E, obviamente, isso traz conhecimento para o mundo médico, etc. Então, eu acho que, se eu tivesse que comentar um pouco sobre o vão de futuro, eu diria em três grandes grupos. O primeiro, a própria estratégia da existência da concessionária. É olhar para o futuro e pensar qual é o papel principal que a gente tem e como é que esse papel vai se desenrolar para frente. Obviamente, todo mundo está falando aqui de segurança, segurança viária, segurança do trabalhador também. A gente vem empreendendo, particularmente esses três grupos aqui, estão trabalhando bastante juntos na questão da segurança do trabalhador, com o movimento Afaste-se, que nós três todos trabalhando juntos. Então, é um elemento importante. Como é que a tecnologia nos ajuda nisso? Então, a conectividade é importante. A gente ter câmeras inteligentes, usar inteligência artificial para monitoramento de tráfego, para evitar colisões, ou até para programar as viagens. A gente precisa da interação da rodovia com o veículo também, para que ele possa fazer uso de todo o potencial que o veículo tem, em termos tecnológicos, através da interface com a rodovia. Então, a questão da segurança viária é uma questão estratégica para o modelo de concessão. Então, quanto mais tecnologia a gente puder colocar em favor da redução dos acidentes e da redução das fatalidades, eu acho que é um papel fundamental da tecnologia. E eu acho que, estrategicamente, falando de país, para que serve a concessão, além de reduzir a acidentalidade, também melhorar a logística, dar mais fluidez, dar mais capacidade, dar mais investimento, ampliar. E, para isso, a gente precisa de novas tecnologias, para baratear isso, para não tornar isso muito oneroso para a sociedade. Mas é muito importante, é um elo da cadeia superimportante. Acho que, no segundo, a vertente é a vertente do próprio usuário. O que a gente pode fazer para tornar melhor a vivência do usuário na nossa rodovia? E, quando eu falo melhor, tem a parte de conforto, tem a parte de serviços. A gente monitorar melhor, tem um sistema de monitoramento inteligente para prestar um serviço mais rápido, para prestar um serviço mais eficiente, para prestar um serviço mais adequado aos locais onde existem mais riscos. Dá mais conforto em termos de pavimento, de serviço de conectividade, com o cuidado de que essa conectividade não prejudique a segurança. Mas, assim, não tem como você pensar na rodovia não conectada. As pessoas que estão na rodovia não estarem conectadas. Então, também tem um elemento estratégico aí de você prover facilidades e prover um conforto, uma experiência na rodovia positiva para o usuário. E o terceiro ponto que eu acho que não dá para viver sem é a questão da regulação. A regulação tem que acompanhar esse desenvolvimento, incentivar que as concessionárias invistam nisso, criar ferramentas e... A gente estava falando de ESG outro dia com o pessoal da NTT e com o pessoal do Ministério. E falando isso, hoje eu não tenho nenhum incentivo para criar um corredor azul ou um corredor verde. Eu acho que isso também é futuro da rodovia. A gente criar condições para melhorar a vida, para melhorar o meio ambiente, para melhorar a governança. Então, também acho que é um papel muito importante a regulação estar acompanhando, flexibilizando, criando condições contratuais, o adequado alocação de risco, né? Porque hoje você fala assim, ah, não, todo desenvolvimento tecnológico é responsável da concessionária. Mas a gente não sabe o que vem. O que é o desenvolvimento tecnológico? Pode ser uma coisa simples, pode ser uma coisa caríssima. E inviabilizar. Então, eu acho que também faz parte um estudo mais adequado de como esse risco tecnológico, não vou nem dizer risco, que essa oportunidade tecnológica pode ser incorporada ao contrato, né? Acho que essas são as três principais vertentes. Assim, para finalizar, eu acho, eu fui uma vez numa palestra sobre futuro e tal, e o cara botou lá um jornal, uma notícia de jornal, dizendo assim, ah, aluguel na Lua aumentou, sei lá, foguete está mais barato, não sei o quê. E eu saí de frustrado, porque eu não acho que o avanço tecnológico e o futuro vêm somente da gente fazer as coisas que a gente já faz de uma forma mais rápida e mais eficiente. Eu acho que são formas completamente diferentes que a gente nem imagina que vão acontecer. Então, eu acho que tem muita coisa no ambiente rodoviário que favorece e essa exposição à nossa sociedade também nos ajuda a ter um incentivo para descobrir que são essas coisas novas que a gente não sabe o que são, não é o mesmo mais rápido. São coisas que são diferentes do que a gente tem hoje. Obrigado. Obrigado. Excelente. Muito obrigado, viu, Sérgio. Eu acho que falar em incentivos e entender que a tecnologia é algo que sempre vai sendo descortinado, precisa ser buscado pelas concessionárias por óbvio, e que precisa ser internalizado no contrato é algo importante, inclusive foi tema de um dos painéis aqui. Como a regulação ela pode ser um entrave ou ela pode ser uma alavanca para que a gente fomente a inclusão, o embarque de tecnologia nos nossos contratos. E de uma vez a gente conversava e eu narrava um caso que eu particularmente acho muito curioso, um meme, muitos de vocês aqui já devem ter visto, que falava do 7 a 1 da Alemanha e do Brasil revisited, e o que o pessoal mostrava era como se fariam ou como se faria o destombamento de veículos na Alemanha e como seriam feitos ou como seria feito o destombamento de veículos no Brasil. Então, no que seria a Alemanha nós tínhamos lá o pessoal inserindo o que o Edu me mostrou e me ensinou que se chama catbag num dos caminhões tombados e com muito controle aquela bolsa ela ia sendo inflada e o caminhão voltava ao seu estágio ali inicial sem grandes traumas. E no Brasil tinha lá um trator puxando tentando destombar o caminhão aos trancos e barrancos consegue destombar o caminhão e o caminhão continua rodando porque estava sem o freio de mão acionado e cai no desfiraldeiro. E diziam essa é a diferença entre o Brasil e a Alemanha ser o 7 a 1 do Brasil e da Alemanha nas rodovias. E eu fiquei injuriado com aquilo porque eu falei olha a gente tem e sem nenhum trocadilho a gente tem as autobans aqui no Brasil a gente precisa ir para a Europa para poder testemunhar o que é uma rodovia adequada o que é uma rodovia de qualidade o que é uma rodovia do futuro. E eu queria dentro daquela pergunta inicial se as rodovias do futuro já estão no presente para que você contasse um pouquinho sobre como a CCR se prepara para de fato trazer um padrão do que poderíamos chamar aqui padrão europeu me perdoe viu Guidote mas um padrão europeu para as rodovias brasileiras. então eu queria que você narrasse a experiência da CCR em relação a esse aspecto a essa temática. Legal obrigado Marco também fazendo coro aqui ao Sérgio parabéns pela organização do evento está espetacular e queria saudar especialmente os meus colegas da CCR que estão aqui prestigiando e se me permite eu vou fazer um pouco de retrospectiva porque eu me considero aqui um privilegiado eu tenho 23 anos de setor de construção de rodovia de construção de infraestrutura já passei por aeroportos mas eu já vi muita coisa acontecer e acho que eu posso falar que o futuro está se desenhando nesses 23 anos que o programa de construção de rodovia tem 28 anos eu tenho 23 então eu passei acompanhei boa parte da evolução desse setor inclusive os próprios players que são protagonistas desse setor e como isso mudou ao longo do tempo acho que a primeira coisa em linha com o que o Sérgio falou a questão da regulação e das agências reguladoras eu acho que a gente não pode deixar de destacar a evolução positiva que ocorreu ao longo desses últimos anos principalmente no âmbito federal e no estado de São Paulo que tem o programa um programa grande parrudo importante como foi destacado aqui no primeiro painel então acho que destacar a evolução das agências reguladoras e não deixar de destacar o otimismo que a gente fica a gente do setor fica quando a gente ouve a palavra do ministro ouve o próprio Milton falando de manhã ver a postura do governador aqui de São Paulo buscando modernização de contrato e praticando falando incluindo melhorias regulatórias nesses contratos e a gente vê os contratos mais modernos o quanto eles trazem de modernização e de melhorias e acho que isso como o Sérgio falou acho que tem que ser um contínuo um contrato de 30 anos a gente não pode prever o que vai acontecer daqui a 10 que dirá o que vai acontecer daqui a 30 então acho que os contratos e a regulação tem que ter essa flexibilidade não posso deixar de fazer alguns destaques negativos quando a gente olha alguns entes subnacionais ainda fazendo bravata com relação ao contrato de concessão desrespeitando o contrato cláusulas básicas de contrato como reajuste de tarifa acho que a gente já passou dessa fase então é o que a gente espera não ver mais no Brasil para que a gente possa atrair o interesse cada vez maior dos investidores acho que isso é um tema eu acho que o futuro você mesmo sempre destaca eu acho que tem um potencial muito grande de novas concessões no Brasil a gente vai mais do que dobrar o tamanho do nosso setor e a gente não vai fazer isso fazendo a mesma coisa do que a gente vem fazendo acho que tem um desafio muito grande de realizar os investimentos todos que estão previstos nesses contratos só nós do grupo CCR vamos fazer esse ano 4,5 bilhões de CAPEX em rodovias para os próximos 4,5 anos 18 bilhões de reais os outros grupos aqui nossos parceiros volumes muito parecidos com esse então a indústria e toda a cadeia de fornecedores precisa estar preparada para isso e como eu falei já não é fazendo as mesmas coisas que a gente vai conseguir entregar isso tudo então acho que esse é um desafio eu acho que tem um ponto que o Sérgio tocou que eu acredito de verdade que a CCR está muito engajada que são os temas de responsabilidade social eu acho que o impacto que a concessionária e a rodovia gera na sociedade tem muita externalidade positiva mas também tem muita externalidade negativa então acho que essa convivência com os stakeholders principalmente stakeholders locais tudo que a gente faz na rodovia impacta a cidade que está ali do lado e o vice-versa o que a cidade faz impacta a rodovia então eu acho que a gente tem que ter essa as empresas as grandes empresas tem que ter essa responsabilidade de poder praticar e devolver um pouco disso para a sociedade que acho que está muito em linha com o que o mercado está praticando não é o resultado financeiro propriamente dito mas é um pouco dividir o triple bot online de resultado então acho que a responsabilidade social é um tema que eu acho que vai ganhar em evidência eu acho que é tema de sustentabilidade acho que é um tema muito importante acho que ele não é o futuro ele é o presente então acho que de novo acho que os os poderes concedentes tem sim que incentivar eu acho que tem que inclusive desincentivar más práticas então acho que isso tem que ser em alguns contratos inclusive algumas cláusulas obrigando determinados padrões de sustentabilidade e de novo como o Sérgio comentou acho que tem que incentivar a indústria a boas práticas de sustentabilidade acho que isso é um tema que veio para ficar e uma outra coisa que acho que você mencionou muito no primeiro painel que é a questão de diversidade acho que a companhia está muito engajada na questão de diversidade não só de gênero mas de raça e todas as outras questões acho que a gente também tem uma dívida histórica com a sociedade eu me lembro quando eu entrei na faculdade de engenharia a minha classe tinha 78 homens e duas mulheres e hoje a gente percebe o que você comentou as mulheres estão aí mas a gente precisa trazê-las para as posições de liderança acho que esse é um desafio que a gente se colocou e a gente está muito engajado nisso eu acho que tem na questão de visão de futuro e visão tecnológica uma das coisas que eu tenho trabalhado muito eu acredito muito é que a gente está vivendo uma revolução e acho que ela vai ser muito vai acontecer muito rapidamente é a revolução dos meios de pagamento então a gente está fazendo lá um piloto um caso prático de free flow todas as empresas e eu acredito muito que a gente vai ter uma fase meio híbrida em que a gente não acredito que a gente vai ter dinheiro no curto prazo acho que a gente vai ter uma fase de um modelo híbrido aceitando meios semiautomáticos de cartão cartão de crédito e débito ou qualquer outro tipo de meio de pagamento mas eu acho que o free flow é uma coisa que veio para ficar é uma coisa que não é de longo prazo é de médio prazo e acho que as empresas tem que estar preparadas para isso de novo eu acho que um investimento que a gente tem que fazer como empresários e como sociedade é na mudança do comportamento do nosso usuário que a gente não está chamando mais nem de usuário a gente está chamando de cliente a gente já tem muito recentemente a gente criou lá uma área de experiência do cliente e acho que a gente tem que trabalhar para isso um pouco do que o Sérgio também comentou trabalhar a experiência do cliente na rodovia e influenciar o nosso cliente o usuário da rodovia a mudar de comportamento para que a gente possa evoluir na tecnologia do free flow então a gente hoje qual que é o nível de inadimplência isso vai depender do comportamento do nosso cliente na rodovia a questão da segurança a questão da segurança também as concessionárias tem feito um investimento bárbaro em engenharia eu acho que tem o pilar para que você reduza a questão de acidentes em rodovias engenharia é enforcement é fiscalização e aí tem todo um apoio que a gente tem a parceria que a gente tem com as polícias rodoviária federal militar rodoviário do estado de São Paulo e outras e educação eu acho que educação é um tema importante é um investimento que é um investimento geracional mas a gente precisa bater nessa tecla para que a gente possa mudar a cabeça do futuro motorista do futuro cliente da rodovia para que ele seja um motorista mais consciente acho que o programa FAST veio aí para a gente inclusive trabalhar muito isso a questão de proteger o trabalhador da rodovia mas não é só o trabalhador da rodovia é o próprio motorista na rodovia mas é a consciência cidadã eu acho que o Brasil tem muito a evoluir ainda para que a gente possa evoluir na questão dos meios de pagamento para que a gente possa não ter inadimplência e esses programas possam ser sustentáveis então eu acho que é um pouco isso e eu acredito muito também na questão de as rodovias vão evoluir para ser rodovias inteligentes num curto horizonte de tempo a gente está anunciando hoje a parceria que a gente fez para prover conectividade na concessionária Rio São Paulo que deve ser fruto inclusive do contrato de concessão uma das rodovias mais modernas do país tudo que tem de moderno a NTT colocou nesse contrato então eu acho que o backbone da rodovia precisa estar conectado você não pode pensar hoje que você vai ter uma área de sombra num corredor São Paulo Campinas isso é inaceitável então a gente tem área de sombra no corredor da Dutra tem corredor de sombra no corredor da Autobahn e não pode eu acho que isso é básico para que você tenha o início de conectividade até para melhorar a experiência do cliente para que ele possa acionar os recursos de forma mais rápida para que a gente possa estar conectado com esse cliente na rodovia para que possa promover um melhor atendimento então é isso que eu espero um pouco da rodovia do futuro e acredito que o futuro está cada vez mais rápido ele vai chegar cada vez mais rápido mas eu tenho certeza que o Grupo CSR está preparado para entregar esse futuro eu acho interessante capturar aqui tanto da fala do Sérgio quanto do Edu a inserção de novos ingredientes para esse conceito de rodovia do futuro porque a gente fica inspirado quando vê por exemplo os stands trazendo inovações tecnológicas está aqui eu falava que não vai deixar a gente mentir em relação ao que a Huawei enxerga para as rodovias sob essa perspectiva mas o Sérgio e o Edu trazem aqui novos critérios para que a gente entenda o que é uma rodovia do futuro sustentabilidade a questão atinente à diversidade até para pegar um gancho numa expressão que o ministro utilizou inspirada na expressão que o Zé Carlos do DR aqui de São Paulo utilizou a gente talvez tenha como a visão de rodovias do futuro uma rodovia viva uma rodovia inteligente uma rodovia sustentável uma rodovia com diversidade e eu inseriria ainda a mudança de cultura porque de fato se nós só mudarmos a infraestrutura e continuarmos repetindo padrões repetindo comportamentos isso vai ocasionar um retardo para o futuro um retardo para esse horizonte de virtuosidade e o Edu mencionava aqui o programa Afaste-se que simbolicamente foi aderido ontem pela Eco Rodovias e representou a força do setor e a responsabilidade do setor os três grupos que estão aqui são signatários do programa Afaste-se e que visa especialmente a mudar cultura e a mudar comportamento e a fazer com que o usuário ao se deparar com alguma ocorrência algum atendimento na rodovia como o próprio nome diz se afaste ele mude de faixa ele diminua a velocidade para cuidar de quem está ali trabalhando para cuidar dele esse elemento cultural acho que a gente pode extrair da percepção tanto do Sérgio quanto do Edu esse elemento cultural ele precisa ser trabalhado para que a gente alcance o patamar das rodovias do futuro e várias iniciativas precisam ser intentadas para isso não só o convencimento por meio da comunicação mas mudanças legislativas e a geração de outros incentivos o que também dialoga com a apresentação que o professor Rari fez para nós aqui de que cada um pudesse ter o seu score de bom motorista e viabilizar a partir disso benefícios para que ele tenha ainda mais estímulos a se tornar um cidadão um motorista um cliente mais bem aculturado e por falar nesses ingredientes sustentabilidade responsabilidade social ética compliance eu vi Aguidote na publicação do relatório anual de vocês que há um capítulo inteiro dedicado a esses elementos para o grupo Eco Rodovias sustentabilidade governança esses elementos que foram mencionados aqui também integram a visão de rodovias do futuro o que é o que são as rodovias do futuro sob a perspectiva do grupo Eco muito obrigado obrigado Marco Aurelio parabéns pelo evento sensacional estamos aprendendo a utilizar tecnologias não novas mas acho que é e é um desafio eu Eco Rodovias hoje é o maior operador rodoviário do Brasil em termos de extensão de malha operada se juntar o grupo CCR Terez estamos aqui operando 12 mil quilômetros alguma coisa assim e que é uma operação do dia a dia então o nosso desafio primeiro que todo é pensar no futuro tendo que gerenciar operações muito complexas no dia a dia então esse é o nosso papel e hoje um evento como este demonstra que na verdade o futuro está aqui em volta de nós então não é tão futuro eu acho que e é um desafio que nós gestores de grandes grupos de milhares de quilômetros temos que ter sempre presente eu acho que hoje os grupos os investidores de infraestrutura os operadores rodoviários tem que saber garantir o que se chama a própria licença social de operar nós não operamos porque assinamos um contrato claro nós temos que ter uma licença social a sociedade nos ter que renovar ano a ano a licença para operar o que significa ter uma licença social para operar é obviamente ser mais verdes como o ministro falou saber que reduzir a emissão de gás carbônico é uma meta que será necessária então agir agora para poder ter rodovias mais verdes que protejam a biodiversidade que investam sem destruir o meio ambiente são rodovias que tem que ser mais seguras para o cliente e mais seguras para o colaborador tem rodovias que tem que ser mais operadores rodoviários porque vamos fazer uma parêntese o futuro das rodovias são realmente rodovias operadas operadas pelo setor privado também pelo setor público ou por parceria mas são operadas aqui parece que tem um consenso que rodovias do futuro são rodovias operadas então são rodovias também que tem que ter uma responsabilidade e uma o que eu diria ser responsável com as próprias obrigações programas de compliance muito bem aferidos entender que o contrato de concessão é uma relação de governança extrema são contratos que duram 30 anos e o maior exemplo de governança a famosa G de governança são nossos contratos de concessões hoje a cordovia gerencia 11 contratos de concessões cada um com diferentes obrigações então a responsabilidade que nós temos que ter com a governança desses contratos é máxima a compliance é extrema porque isso faz parte da licença social de operar nós não podemos operar só porque temos um contrato assinado e cumprir com essas condições e nessa responsabilidade temos que atender e melhorar o que são as nossas interferências na sociedade dar de volta é uma boa ação eu devolvo mas eu iria além nós temos que transformar então nós temos que ter a noção que nossos contratos às vezes interferem na sociedade no ambiente e temos que aceitar que nós queremos transformar e não simplesmente devolver o que nós estamos tirando transformar e crescer junto eu acho que o que a cordovia enxerga que essas famosas três letras ESG são realmente uma grande oportunidade para poder desde já agora no presente nos vermos lá na frente cinco dez quinze anos com essas licenças sociais renovadas constantemente sendo aceitas pela sociedade e nos colocando em vantagem competitiva porque seguramente um dia de novo não vai ser somente o patrimônio do nosso balanço que vai nos permitir bidar para uma concessão alguém vai querer ver me mostra a tua licença social cadê o que você fez o que você faz então você agindo agora você consegue ter uma vantagem competitiva daqui a cinco ou dez anos por isso que o presente e o futuro na verdade por setores como os nossos não se não se dissociam não é um paradoxo eu vou ter que pensar no presente depois amanhã eu penso no futuro não dá não dá e hoje aqui é um exemplo disso é o futuro que está presente eu só dar uma volta aqui e tudo está aqui tudo está pronto para ser utilizado eu acho que as rodovias e eu que estou na cabeça liderando o grupo estou querendo colocar e estamos muito bem em frente ou seja vamos a olhar tudo isso como uma grande oportunidade uma grande oportunidade rodovias inclusivas rodovias que transformam a sociedade rodovias que serão sempre aptas a operar porque a sociedade vai querer isso esse é o conceito importante de licença social e eu desconfio de que vai ser cada vez mais difícil e vai ser cada vez mais rápido ou rápidas as renovações da licença social as exigências elas vão aumentar muito e nós precisamos dessas licenças recorrentes ou as renovações dessas licenças recorrentes para em última instância viabilizar as rodovias sustentadas as rodovias vão se sustentar em cima disso e rodovias verdes entender os impactos as externalidades o conforto a experiência do cliente é o que vai sustentar as rodovias e vai garantir esse licenciamento social permanente mas é o braço agora sim da técnica da tecnologia que vai contribuir para que o cliente ele também conceda essa licença social porque ele entende que há geração agregação de valor quer em termos de conforto quer sobretudo em termos de segurança viária estive Flávio na sede de vocês aqui em São Paulo e vi alguns dos equipamentos que vocês hoje já aplicam na realidade de algumas rodovias ao redor do mundo e me espantei por exemplo para algo que alguns meses atrás me pareceu novidadeiro e que hoje você vai me dizer mas isso já ficou superado mas que eram as câmaras com reconhecimento de placas não só as placas veiculares mas as placas de sinalização e o comportamento dos veículos e você tinha por detrás disso a geração do big data demonstrando quais eram todos os elementos e a dinâmica da rodovia dito isso olhado agora o braço tecnológico o braço da técnica como é que você enxerga o futuro das rodovias e como a tecnologia se adequa ao conceito de rodovia do futuro que nós tratamos agora perfeito boa tarde a todos primeiramente um grande prazer estar presente dividindo o espaço com os três grandes líderes das principais concessões do país que gostei muito do que eu já ouvi até aqui principalmente do entendimento e todo o conceito que a tecnologia pode trazer para esse setor e que já vem sendo aplicado nas rodovias aqui no Brasil a tecnologia ela tem três principais vertentes no creditário que a Huawei acredita como os pontos fundamentais a segurança sem dúvida é o principal deles então hoje nós já falamos aqui em veículo conectado nós já falamos em conectividade de diversos elementos ao longo da via a integração do usuário do veículo com a rodovia e também obviamente do seu usuário através dos aplicativos enfim mas a tecnologia ela principalmente possibilita não só o o futuro da da modernização e trazendo o que a gente já vê em alguns países por exemplo com a nível de conectividade mas sem um elemento de conectividade englobando todos os dispositivos ao longo da via de fato hoje a gente não consegue pensar numa visão de futuro onde não tenhamos esse padrão essa conectividade integração do veículo ao longo da via e todos os demais elementos então essa integração ela provê também principalmente a parte de segurança falando dessa solução específica de vídeo monitoramento ela não só atua na segurança do usuário atenderia perfeitamente bem como um grande vetor e apoio ao projeto afaste-se porque hoje fazendo monitoramento ao longo da via utilizando as câmeras que possibilitam a implementação de vídeo analítico principalmente inteligência artificial tudo isso sendo tratado por um grande um grande big data que pode estar presente localmente no data center na estrutura da via ou numa cloud o que daria uma abrangência maior ainda para esse tipo de solução mas hoje as câmeras elas não atuam apenas com um monitoramento através de imagem você tem toda uma tratativa e uma tecnologia por trás do reconhecimento e do que a câmera consegue processar através das lentes do que ela está captando em benefício e principalmente dando um retorno e uma previsibilidade de redução de custo operacional além da segurança hoje através do vídeo eu já consigo prever também toda uma análise do entorno da infraestrutura da via prever desgastes de massa asfáltica entender por exemplo onde eu já teria a necessidade de um recapeamento ou uma reestruturação ao longo da via consigo prever por exemplo onde há fumaça invadindo atrapalhando a visibilidade ao longo da via vegetação entre outros então a aplicação dentro de vários outros elementos tecnológicos mas especificadamente esse que você citou que dá a segurança é algo extremamente importante para a Huawei e um ponto bem favorável e que conforta inclusive falamos aqui hoje das rodovias na Alemanha as autobans nós temos cases globais atuando em praticamente em todos os continentes hoje a Huawei é uma das principais provedoras de tecnologia em rodovias no mundo a primeira rodovia conectada no Brasil foi um projeto nosso em 2018 a Tamois hoje já avançamos para aproximadamente 2 mil quilômetros de rodovia conectada e isso é exatamente o que possibilita um investimento no futuro e a nova agregação de novas tecnologias que entram para apoiar o usuário e também prever toda essa nova visão de futuro ao longo das rodovias ao longo das concessões principalmente então dentro do que nós temos de cases globais aqui no Brasil hoje nós já conseguimos ofertar e aplicar exatamente os mesmos elementos que você pôde ver na nossa sede então essa tecnologia é voltada para vídeo monitoramento a conectividade óptica a conectividade do usuário através de aplicativo provendo a possibilidade de reduzir as paralisações e trazer segurança para que o usuário se comunique com a concessão sem a necessidade de desembarcar do veículo a possibilidade de ser georreferenciado do início ao fim da rodovia no caso de um incidente não teria nenhuma agilidade muito maior na tratativa dessa pane ou um incidente que o usuário possa ter e esse tipo de solução é exatamente o que a gente aplica hoje nas maiores rodovias do mundo então aqui eu diria que a nível de tecnologia e aplicação nós não estamos atrasados entre aspas a nível tecnologicamente falando a nível de produto e equipamento mas a nível regulatório o que já foi citado aqui é algo que deve ser revisto eu acho que principalmente a nível de conectividade hoje nós já temos o 5G como realidade precisamos expandir o uso do 5G nós temos outros meios de conectividade também como o Wi-Fi da sexta geração é o que já fazemos por exemplo na Isto São Paulo entre outros mas o apoio dos órgãos reguladores a possibilidade de entregar mais opções e formas de conectar as rodovias sem dúvida vão trazer grandes benefícios e o principal deles o que nós mais visamos é a segurança então esse é o principal ponto que a Huawei preza nas nossas soluções e é o que a gente tem implantado aqui no Brasil obrigado Flávio obrigado Flávio a essa altura acho que a gente consegue congregar os elementos que caracterizam o que a gente vai entender por rodovias do futuro que é o tema desse evento a rodovia do futuro é uma rodovia viva é uma rodovia inteligente é uma rodovia sustentável é uma rodovia que respeita a diversidade e é uma rodovia que preza pela segurança com a inclusão de meios tecnológicos é importante a gente trazer esse conceito porque é muito comum o nosso senso comum ele aponta ele identifica as rodovias as concessões de rodovias com obras concessão de rodovia é obra concessão de rodovia é duplicação as concessionárias são empreiteiras elas querem obra as rodovias tem muita obra sem dúvida há muito investimento nos últimos 25 anos mais de 230 bilhões de reais foram alocados nas rodovias administradas pelas pessoas que estão aqui mas uma rodovia concedida transcende em muito só o elemento obra que por si só já traz consigo o elemento tecnológico mas não é só a obra essa é a sensibilização que nós gostaríamos de trazer há preocupação com o cliente há preocupação com o licenciamento social e nós vivemos neste setor neste mercado um turning point um turning point em relação ao amadurecimento regulatório ao amadurecimento legal ao amadurecimento das relações internas e externas hoje não se fala mais em concessão de rodovia sem se falar em compliance em governança em ética há uma mudança generalizada de estruturas de arquiteturas relacionais comportamentais comerciais e nós temos para além desse turning point um horizonte extremamente expressivo de projetos que vão vir precisamos nos preparar as rodovias do futuro estão acontecendo a cada dia cada dia em que se acorda a cada dia em que se anda no trecho a cada dia em que se opera a via e dado esse volume enorme de oportunidades e de projetos que se descortinam queria ouvir dos CEOs dos grandes grupos uma palavra final uma mensagem final sintética rápida em relação ao que está por vir podemos ser otimistas pessimistas cautelosos qual é o termômetro qual é a temperatura que vocês enxergam para as rodovias do futuro que já estão no presente eu vou inverter a ordem e vou começar agora pelo Guidotti que foi o último a falar depois o Sérgio depois o Edu Guidotti por favor as rodovias do futuro Marcos algumas regiões do Brasil são aquelas que existem o só fato de existir para eles vir ao futuro tem regiões que não tentou eu acho que o que vai por vir vai ser realmente vai ser bastante puxado por investimentos e isso me parece ser um pouco a conotação mais investimento mais infraestrutura o que parece estar na nossa frente é ainda um modelo de desenvolvimento de infraestrutura de agregar capacidade logística só que nós não podemos obviamente e isso vai ser importante dialogar com os poderes concedentes que não é só obra a obra é necessária porque às vezes o futuro de algumas localidades é a rodovia existir então você construindo cria o futuro a gente tem que ter o cuidado acho que esse é o nosso desafio de levar todo o contexto de uma rodovia para os nossos interlocutores para que não seja só um conceito de obra não seja só um plano de governo acho que é o debate de sempre estamos bem muito bem organizados para poder ter esse papel e poder poder dar a mensagem que não é só obra a obra importante é o futuro em algum de novo uma simples obra representa o futuro mas que vem são contratos de longo prazo que transcendem um governo acho que esse é o desafio oportunidades no Brasil a malha rodoviária do Brasil é imensa não será seguramente um governo outro que nos vai fazer nós acreditamos no Brasil desde sempre os acionistas acreditam no Brasil governo nós acreditamos agora precisamos ter um balanceamento de a obra é importante porque às vezes é o único que é o primeiro passo mas a concessionária leva muito mais benefícios para longo prazo bom eu concordo com tudo que o Guidotti falou totalmente acho que essa questão da obra trazer o desenvolvimento a rodovia é um indutor de crescimento na medida que você disponibiliza a infraestrutura você permite que o desenvolvimento aconteça minha visão é bastante otimista eu acho que o Brasil está no caminho certo na questão da concessão uma outra coisa que o Guidotti falou que eu acho que foi muito boa vou levar essa vou copiar de você é a questão da rodovia operada eu acho que isso é um fator muito importante uma rodovia não é um ativo que está ali para as pessoas andarem em cima não é um ativo que é operado tem alguém ali operando aquela rodovia tem alguém acompanhando tem alguém monitorando tem alguém olhando para o futuro daquele ativo e vendo como é que ele vai atender as futuras demandas que estão ali então a minha mensagem é uma mensagem de otimismo é uma mensagem de que a rodovia operada é sem dúvida nenhum futuro claro que são situações diferentes dependendo do lugar que você está dependendo da condição econômica daquele lugar o desenho tem que ser diferente mas eu acho que a rodovia operada é sem dúvida o futuro acho que o Brasil está claramente caminhando não existe discussão mais no Brasil sobre o modelo de concessão acho que isso é um assunto que não se discute acho que hoje isso é totalmente claro e uma outra coisa muito clara que cada vez que a gente avança vai ficando mais clara é a importância social que a rodovia eu já trabalhei com porto e com ferrovia e a rodovia é o lugar onde você mais evidentemente vê o ganho para a sociedade é muito fácil de ver um lugar que você anda na concessão anda fora da concessão por exemplo é muito claro o porto todos esses lugares obviamente a concessão é importante mas o porto é sempre aquele lugar onde o fim de filme acontece no porto ninguém sabe direito o que acontece a rodovia não todo mundo entende de rodovia todo mundo dá palpite de rodovia nós que estamos aqui nossos amigos parentes estão sempre nós passei não sei onde tinha um buraco todo mundo entende do assunto essa é a carga que a gente leva mas também é o ganho e a beleza da concessão rodoviária é o ganho muito óbvio que ela traz e que eu acho que vai ser mais óbvio ainda para frente muito bom acho que a visão do grupo CCR também é uma visão de otimismo é uma visão do que o nosso setor tem muito a crescer tanto nos contratos novos quanto nos contratos existentes eu vou insistir no tema da modernização dos contratos que eu acho que esse é um aspecto que deve ser trabalhado como eu falei contrato de 30 anos a cada 10 a revisão quinquenal não é a revisão quinquenal do equilíbrio econômico financeiro do contrato isso é uma revisão ampla do que a rodovia efetivamente precisa as cidades mudam crescem de forma desproporcional a sociedade tem demandas diferentes a gente tem clientes diferentes nas rodovias o caminhoneiro tem uma demanda diferente do nosso cliente que está a passeio daquele nosso cliente que está a trabalho então cada um tem a sua demanda então eu acho que isso a concessionária está preparada para ouvir consegue identificar essas demandas e a gente precisa ter a habilidade de conseguir refletir isso na modernização dos contratos então eu acho que esse eu vou insistir no tema aqui da flexibilidade eu acho que cada vez mais os poderes concedentes agências reguladoras tem que estar abertas a essas soluções o Guidotti falou o Sérgio fez coro o nosso contrato não é um contrato de obra a gente tem um contrato de prestação de serviço a gente não foi contratado para fazer obra na rodovia então as soluções de engenharia que as concessionárias apresentam muitas vezes são diferentes daquelas que estão previstas na letra fria do contrato mas que vão entregar um benefício muitas vezes até superior então eu acho que a cabeça do regulador precisa estar aberta para esse tipo de inovação então eu acho que o futuro é um futuro de contratos modernos é um futuro de uma sociedade que vai exigir cada vez um padrão superior de prestação de serviço muito obrigado bom pessoal o tempo passa rápido e o nosso painel se encerrou eu me dou por muito satisfeito quero agradecer mais uma vez a presença de todos sigamos com o nosso evento obrigado pela atenção pessoal alexandr 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 alexandr